E hoje uma comissão de vereadores de Presidente Prudente iniciou uma vistoria em escolas municipais da cidade. O objetivo é apurar denúncias de irregularidades na merenda. Nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está acompanhando esse caso. Nakato, me diz uma coisa, o que os vereadores apuraram aí na escola? Olha só, Jéssica, eles fizeram essa vistoria na escola, começando pela escola Jovita Terim, de ensino infantil e fundamental no bairro Brasil Novo, na zona norte aqui de Presidente. Foram para apurar as denúncias ali que estaria faltando alimentos para a merenda. Alimentos como macarrão, feijão, carne, achocolatado e outros gêneros e também produtos de higiene pessoal. Eles ficaram ali na escola por mais de uma hora, analisando toda essa parte aí de estoque da merenda e também conversaram com a diretora, fizeram uma reunião a portas fechadas e também conversaram ali com funcionários. Ao final dessa visita eu conversei com o vereador que é relator aí dessa comissão especial que apura essas denúncias de irregularidades feitas pelo Conselho Municipal de Educação. Vamos ouvir o que ele disse. Que a partir da instauração da comissão especial as coisas começaram a melhorar, né? Não posso dizer se estavam ruins, mas que melhoraram, né? Se estavam boas, melhorou. A população já está trazendo isso. Todo esse trabalho ele vai ser relatado, né? Trazer aí a luz, os clarecimentos aí à população. Mas assim, lembrando que todo esse trabalho é visando aí uma melhoria aí na alimentação das nossas crianças. Pois é, eles começaram justamente por essa escola que foi uma das citadas nas denúncias, a escola Jovita Terim, que atende ali mais de 400 alunos em todos os períodos. Os vereadores disseram que tem um prazo máximo até 10 de setembro para concluir todo esse trabalho aí de apuração, de investigação, mas que dentro de alguns dias já devem concluir pelo menos o relatório que diz respeito aí a essas vistorias que vão continuar em outras escolas. E a nossa produção entrou em contato também com a prefeitura, inclusive acabou de chegar uma nota aqui da prefeitura dizendo que o governo de presidente Prudente recebe com absoluta tranquilidade o trabalho da comissão de vereadores, pois é mais uma oportunidade para mostrar à sociedade o serviço de excelência prestado pela equipe de alimentação escolar. E são 60, a prefeitura ainda disse que serve ali 62 mil refeições diariamente nas mais de 60 unidades mantidas pelo município. É um assunto sério que precisa realmente ficar em cima para ver de fato o que está acontecendo, né, Nakato? Obrigada mais uma vez.